Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês o sistema de membros, né, aqui do meu canal no YouTube. Bom, primeiramente, quais são as vantagens? As vantagens não, vamos falar de emotes, né, vamos falar primeiramente dos emotes ali. Bom, a gente tem... O primeiro nível de emote vai ser essa asinha aqui, e eu não lembro bem a ordem que eu coloquei as asinhas, tá, mas o nível do membro de vocês, né, que altera conforme vocês ficam por mais meses sendo mais membros, sendo membros, né, vai mudar de asinha pra vocês, ok? Então vai começar, acho que com essa asa, depois é pra essa, e depois é pra essa, depois pra essa, depois pra essa, eu acho. E mais aí, quando você clicar pra ser membro, vai aparecer a ordem certinha pra vocês, você não precisa ficar quebrando a cabeça com isso, né? Mas eu queria mostrar pra vocês de forma maiorzinha aqui, ó. Vou repetir a outra parte, porque o chat tampou bastante, né, o que eu tava mostrando ali. Mas, bom, a gente tem ali o... Os emojis do Dark Newton, né, os emojis que tem ali, eu com a cabeça ali, a minha cabeça e a asa são emojis, tá? E as asas sozinhas são níveis de membro de vocês, ok? Bom, é... Agora, né, o que que a gente vai entrar, fazer... Pera, o que que eu falei? Conforme a gente for tendo mais membros, ok? Conforme a gente for tendo mais membros, eu posso criar mais emojis. Então, caso vocês sugiram vários emojis, tirem algum print de uma live minha e falam Ah, eu quero que isso aqui vire emojis, faz isso lá no meu Discord, tá? E conforme a gente for tendo mais membros, dá pra fazer mais emojis, dá pra fazer mais... Mais asinha de membro também, dá pra mudar alguma coisa que vocês quiserem e tudo mais. Mas vamos pras vantagens, né, dos membros aqui no canal. Bom, o primeiro nível de membro... Deixa eu abrir ele aqui pra vocês, pra eu falar direitinho, né? Bom, o primeiro nível de membro, ele vai custar só 3 reais, tá? Eu coloquei bem baratinho, bem suave, pra não ficar pesado pra ninguém que queira ser membro de um nível, né? E a vantagem do primeiro nível de membro, que é FDP, Fiel do Poucas, é de menção no vídeo, né? Só de texto. Menção do seu nome em texto no final do vídeo. Bom, em todo vídeo que eu postar, eu vou colocar ali o nome dos membros no final dele, pra mostrar que são as pessoas que estão me apoiando e que estão, né, sendo o meu suporte ali naquela coisa. E além disso, tem o FDP superior também, né? Que é o Fiel do Poucas superior. Bom, o Fiel do Poucas superior, ele vai ser 8 reais, tá? Ao membro. Lembrando que todos esses preços são mensais, tá? E... Além de ter a menção em texto no final do vídeo, eu também vou mencionar o seu nome. Eu vou falar o seu nome durante o vídeo. E, bom, falar o nome durante o vídeo vai ser mais ou menos no meio do vídeo ali. Eu posso criar um trechinho falando no meio do vídeo, agradecendo aos membros e tudo mais, né? E vai ser isso. Agora, tem o FDP Supremo. O FDP Supremo é o último nível, né? Até o exato momento. Pode ser que eu crie outros. FDP Supremo vai valer 20 reais. E qual que é a grande vantagem do FDP Supremo, além daquelas outras duas? Vai ter as duas incluídas, né? E mais essa. Essa aqui, eu acho que é a mais brava de todas, né? Que é gravar um vídeo comigo. Só uma vez no mês, né? Lógico, não dá pra ficar gravando vídeo com todo mundo assim o tempo inteiro. Mas durante uma vez no mês, as pessoas que tem membro ali comigo vão poder gravar um vídeo comigo pra postar no canal delas ou no meu mesmo, algum vídeo assim que queira gravar comigo. Que eu precise, né? Gravar com alguém. E essas pessoas, elas vão gravar esse vídeo e vão poder postar e tal perfeitamente. Enfim, é um vídeo gravado comigo, né? Uma vez por mês você pode fazer isso se você for um FDP Supremo. E eu queria deixar bem claro que isso aqui me ajuda bastante, gente. Essa inscrição de membro, o dinheiro não vem todo pra mim, lógico, né? Mas ela me ajuda bastante a fortalecer a minha comunidade aqui no próprio YouTube mesmo. Então, se você tiver interesse de me apoiar de alguma forma e tudo mais, compre um nível de membro. Mas ainda que você não queira comprar, só de assistir os meus vídeos e assistir os anúncios que aparecem nos meus vídeos, você também já me ajuda bastante. E o mais importante é ter a presença de vocês, né? Ainda que não sejam membros, o mais importante é que vocês me acompanhem. Mas desde já é isso. Desde já não tenho muito mais o que falar. A galera do chat quer falar alguma coisinha ou nada? Vou trabalhar de prendeiro pra comprar. Só 3 reais pra ser um FDP. Só 8 contos por mês pra ser um FDP Supremo, cara. Só 20 contos pra gravar com essa loira gostosa e sem copyright pra se postar do vídeo. Muito worth. Meu Deus, Milton tá sempre com desconto. Meu Deus, até gravar vídeo não vou aguentar, velho. Meu Deus, vou capinar o mato do vizinho pra ganhar dinheiro pra ficar sempre com o membro. Vamos apoiar esse YouTuber streamer, meu lindo, vale a pena. Membrana em si. Bom, gente, é isso, né? Eu acho que tá massa. No chat agora eu tô fazendo isso bem no finalzinho da live. Já tá muito parado. E eu joguei um joguinho muito suave também, que não tem muito público. Meus dois FDPs estão aqui me mandando esse salve. E dizendo pra vocês, membranem-se. Gente, de verdade, isso me ajuda bastante. Se você achar que vale a pena, seja muito bem-vindo. Seja um membro. Use emojis meus e tenha uma asinha antes do seu nome aqui no meu canal. Acho que vai ser muito massa. Desde já é isso. Papai, amo vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui.